A Mônica Novaes acompanha neste momento um projeto social da Polícia Militar. Os policiais dão aula de taquendô para crianças carentes dos condomínios habitacionais Nelson Mandela. É um momento especial, né Mônica, porque é dia de troca de faixa. Um momento muito especial para dezenas de crianças que fazem parte de um total de 150, só aqui na região do Veracruz 2. Então eles vão fazer essa troca de faixa, que é quando eles vão se graduar, né? Eles estão avançando conforme eles vão melhorando aí na prática de lutas marciais. Nesse caso aqui é o taquendô. Então para eles é um momento muito bacana, são crianças aí, como você disse, né? Em situação mais vulnerável, tem criança a partir de 6 anos de idade até 14 anos. E eu vou aproveitar e começar falando aqui que nessa região do Veracruz 2, uma figura importante foi o Cabo Manresa, que está aqui do meu lado. O senhor, queria que o senhor contasse para a gente, foi isso. O senhor, em patrulhamento, o senhor que conhece artes marciais, viu essas crianças e passou a dar aula ali, despretensiosamente? É, constantemente a gente passa patrulhando com a viatura, fazendo segurança pública. E as crianças do condomínio Nelson Mandela 2 começaram a sempre acenar para a polícia, naquele sinal solidário de amizade. Então, certo dia eu aproximei dessas crianças, né? Como eu sou professor de taekwondo, e perguntei a elas, né? Se elas topariam treinar taekwondo comigo, né? As crianças toparam de imediato, então eu conversei com o comandante, né? Do quadrajé segundo batalhão e pedi ao coronel que, se ele autorizasse, eu desse aula para essas crianças. Olha, a história é muito bonita. O senhor plantou essa sementinha, né? E agora eu converso com o tenente-coronel Jorge, que foi quem soube também, e o senhor estimulou que isso fosse dado sequência, e a PM passou também a dar aula aqui. Sim, esse projeto ele iniciou com o Cabo Manresa, nosso empatrulhamento na nossa região, nós temos esse condomínio residencial Nelson Mandela, onde a gente viu que tinha essa necessidade de se aproximar da comunidade, viu a vulnerabilidade das crianças, a gente chamou elas para treinar essas aulas, o projeto cresceu, foi crescendo, a gente precisou do apoio da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, que abraçou o projeto, passou para o projeto Construindo Campeões, onde hoje a gente atende já, a Secretaria, na verdade, atende cerca de 250 crianças. Com essa proposta de combater a violência, embora seja uma luta, também é uma luta de combate à violência. Sim, com essa proposta da aproximação da polícia com eles, o projeto ficou para a Secretaria de Esporte e Lazer, mas a gente continua apoiando, o Cabo Manresa, que é um atleta profissional, continua acompanhando essas crianças, a gente tem esses eventos sempre procurando aproximar a comunidade da região, da unidade responsável pelo policiamento. A gente, aí vocês no estúdio, tem o último entrevistado aqui, que faz parte da Secretaria de Esporte e Lazer, que abraçou, então, a ideia, vocês já tinham uma proposta parecida com artes marciais, e quando viram o projeto aqui, foi só dar continuidade? Isso, o projeto Construindo Campeões vem desde 2019, a gente acompanha pequenos projetos, que é igual o do Mareza, que é um projeto bacana e que estava precisando só de um apoio estrutural. Aí a Secretaria de Esporte entrou com material com kimonos, com os dobôs, o Taekwondo chama de dobô, agora vai chegar um tatame novo, os aparadores de chute, e dar continuidade no projeto que já era bem feito pela Polícia Militar. E hoje é esse momento bonito para a Secretaria? Ah, com certeza, um momento especial. Então é isso, viu, gente? A gente está aqui acompanhando duas vezes por ano, eles passam por essa cerimônia de troca da faixa, que é também mais um incentivo, mais um estímulo para que eles continuem também aí na prática esportiva, na prática dessas artes marciais. Volto com vocês. Olá, gente. Olá, gente.